Oi, eu sou Luziana Lully Brasil, no Canadá, e hoje eu vou falar sobre as notícias na televisão, aqui no Canadá. Quando me disseram, o povo do Brasil, me disse que as pessoas que eu conheço no Brasil disseram pra mim, ou mandaram até no WhatsApp, dizendo que outras pessoas de outros países estavam falando, comentando, sobre as eleições no Brasil. E essas pessoas não eram brasileiras. Eu não acreditei. E aí, depois de assistir uma aula aqui, grande abraço, professor, eu fui almoçar com meu marido, e aí, no quarto, e ele gosta de assistir notícias, enquanto come. E aí, eu vi, assim, notícia, daqui a pouco vejo sobre as eleições, assim, como se fosse aquela bomba, assim, que estavam jogando, assim. E aí, eu achei, eu achei milagre, né? Eu achei milagre, mas não foi milagre. Já tinham falado a semana toda, só que eu não olhei as notícias. E por isso que eu não estava a par das notícias. E me lembrei, né, retomando a primeira vez que eu vim para o Canadá, em 2006, em 2006 eu vim, em 2007 eu fui fazer um curso de pronúncia melhor da língua inglesa americana, o inglês americano, por quê? Porque a gente aprende o sotaque britânico no Brasil, ou tenta imitar, né? A gente pensa que sabe. E aí, na verdade, a gente tem sotaque de brasileiro falando inglês. Isso é ok, tudo normal. Desde que as pessoas entendam o que você está dizendo, e você entenda o que elas estão dizendo, tudo certo. Ok, mas voltando para o assunto, eu conheci pessoas de várias, porque além de mim, tinha outros estrangeiros, estudava, né? E aí, a maioria das pessoas da América do Sul, que é onde o Brasil está, disse para mim assim, Eu fico muito feliz em conhecer o brasileiro, o Brasil é uma potência, se o Brasil soubesse o quanto o Brasil é poderoso, seria como similar aos Estados Unidos, assim como os Estados Unidos é poderoso na América do Norte, o Brasil seria mais poderoso na América do Sul. E a gente não tem noção desse poder que o Brasil tem, financeiro, popular, a popularidade do Brasil no mundo, a importância do Brasil no mundo, né? O brasileiro tem que amar o país, não por essas marmotas de pegar armas e sair matando o povo, né? Eu não quero discutir política com vocês, mas eu estou dizendo a vocês as notícias que eu vi na televisão. Uma pessoa me disse, eu não vou dizer que foi um professor meu, me disse assim, Eu tenho medo se a esquerda ganhar, se a popularidade do Brasil não vai cair. Eu disse mais, mais do que já está embaixo, né? Porque a popularidade do Brasil não está boa. Os ataques aos índios, a queimada da Amazônia não foi boa. E não sou eu que estou dizendo, eu vou mostrar agora para vocês. Eu não queria mostrar o partido que eu estou, mas com certeza não é esse cidadão que está agora no... Como é o nome? No poder. Mas vamos lá, eu não vou defender pontos, eu não quero mudar seu voto. Eu só quero mostrar a você o que foi dito hoje na televisão. Hoje, dia 29 de outubro de 2022, o que é que o mercado financeiro, o que é que o exterior está pensando do Brasil atualmente, pelo menos no sentido de Canabá, né? Não posso falar no sentido de Estados Unidos, mas vamos lá. Aqui temos... Não, desculpa, essa é outra notícia. Eu já estou na notícia mesmo. Aqui temos um vídeo, só que eu não vou passar o vídeo, senão eu vou ganhar um strike muito lindo. Se vocês quiserem assistir, está aqui. Eu vou deixar o link também, deixa eu copiar aqui o link para deixar na... Eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo para vocês assistirem, só que está em inglês. Eu não sei se tem como traduzir. Tentei, não consegui. Temos aqui o que está acontecendo nas eleições do Brasil. Essa aqui é uma pergunta, o vídeo tem quatro minutos apenas. E o contato que fala com a repórter Maurício Savarese, um associado da imprensa do CTV News. Eu também tentei achar no CBC que a gente tem mais famosos, CTV e CBC. Eu não sei se tem outro, porque eu não assisto outro. Tem vários canais aqui na rede paga. Na rede aberta eu não costumo assistir. Existe, mas eu não costumo assistir. Tem até uma parábola ali fora, mas enfim. Vamos lá. Então, Brasil decide a próxima polarização das eleições. Então, temos aqui em inglês. E eu vou colocar aqui no Google Tradutor para facilitar a leitura de vocês. Já coloquei aqui no site. Copia, coloquei. E temos aqui. Então, temos aqui dizendo assim. Só que o vídeo não vai sair em português. Diz assim. São Paulo, em São Paulo. O cara que escreveu está em São Paulo. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fizeram seus apelos finais por apoio antes do segundo turno presidencial de domingo, após um acirrado debate cara a cara. O direitista, Bolsonaro participou de um comício de mortos no sábado em Belo Horizonte, capital de um estado que geralmente acaba apoiando um vencedor. Assim, não foi minha fala. Eu não sabia disso. Estou sabendo agora que geralmente é que eles apoiam só depois da eleição. Eu não sabia disso. Eu acho que não é bem verdade. Mas, enfim. Eu não conheço Belo Horizonte, mas conheço pessoas de lá. Vamos lá. E onde terminou em segundo lugar para ser o concorrente de esquerda na rodada inicial de votação? Enquanto isso, os apoiadores de Lula se reuniram na maior cidade do país, São Paulo, onde Simone Tebet, uma candidata de centro-direita que terminou em terceiro lugar no primeiro turno, e empurrou uma vitória de Lula no segundo turno. E a fala de Simone Tebet. Votei no... Não sei quem é aqui. Votei no Tebet no primeiro turno. Na Tebet. O tradutor não entende como mulher. Votei na Tebet no primeiro turno. E agora, no segundo turno, estou votando no Lula. Contra o Bolsonaro. Tenho ressalvas sobre o partido dos trabalhadores. Desse da Silva. Eu não sei quem... Ah, eu acho que é o Lula. Eles falam sobre o nome da pessoa. Mas nesse fim de semana, estou deixando isso de lado. Disse Marcelo Ehrlich. Não sei quem é essa pessoa. 55 anos. Executivo de um ano. As aparições seguiram-se a um debate combativo na noite de sexta-feira, na TV Globo, que se concentrou na economia, uma questão que pode influenciar alguns dos poucos eleitores ainda intercísos. Da Silva, que lidera as pesquisas de opinião da Silva, que eles se referem ao Lula, né? Porque eles aqui não tratam pelo primeiro nome como se fosse colega. Eles tratam nesse distanciamento. Por exemplo, quando eles falam do primeiro ministro, eles não falam Justin. Justin, isso, Justin aqui. Eles falam Trudeau, que é o sobrenome do Justin Trudeau, que é o primeiro ministro. Então, na Silva, que lidera as pesquisas de opinião e está tentando recuperar o cargo que ocupou em 2003 a 2010, de 2003 a 2010, mas uma vez prometeu aumentar os gastos com os pobres, embora não tenha traçado um plano claro sobre como fazer isso. Ele também disse que devido à inflação, o salário mínimo agora vale menos do que quando Bolsonaro foi impostado. Bolsonaro, rapidamente, prometeu aumentar o salário mínimo. E aí eles botaram em dólar, né? Interessante. 229 dólares americanos por mês para... Será que estava no... Porque eu não acho que eles iam botar em dólar americano, porque o tradutor gosta de fazer essa graça, traduzir. Era, estava mesmo. Dólar americano. Para lá. Então, o salário mínimo em dólar americano é 229, né? Então, 229 por mês para 265 no próximo ano. Embora isso não tenha sido incluído na proposta de orçamento, ele só está dizendo isso no debate, que ele já enviou ao Congresso. Ele disse que a desaceleração econômica durante a pandemia de Covid-19 impediu o aumento do salário mínimo, mas disse que a economia está melhorando. Fizemos melhor do que você teria feito, disse o presidente, a Silva, ao Lula, né? Estamos prontos para decolar. Temos uma das melhores economias do mundo. Agora, Mário Sérgio Lima, analista sênior do Brasil da Medley Global Advisors, disse que o debate final provavelmente não influenciaria muitos eleitores. Bolsonaro precisava de uma grande vitória. Ele não se saiu muito bem entre os grupos focais de eleitores indecisos nem nas menções online de Selima, referindo-se a pesquisas publicadas online em tempo real por pesquisas. Agora, cabe aos vídeos editados que ambas as campanhas criarão para energizar seus apoiadores. Isso é verdade. Todos juntos ficam criando vídeos. Bolsonaro, que a certa altura disse, Esse debate marcou uma mudança em relação ao único encontro anterior, quando Lula se encontrou no tratamento, amplamente criticado do presidente da pandemia, que matou mais de 680 mil brasileiros. E Bolsonaro se concentrou em investigações de corrupção que marcaram seu oponente e o Partido dos Trabalhadores como um todo. Os dois candidatos levantaram essas questões novamente na sexta-feira, mas se detiveram menos delas. Da Silva, que é o Lula, repetidamente procurou caracterizar o governo de Bolsonaro como isolado no mundo, observando sua escassez de viagens e aliados no exterior. Bolsonaro retrucou que sua viagem à Rússia garantiu um suprimento de fertilizantes antes da invasão russa da Ucrânia, ajudando o agronegócio brasileiro e diz que o Oriente Médio o recebe de braços abertos. Bolsonaro encerrou agradecendo a Deus por salvar sua vida após ser esfaqueado durante a campanha presidencial e invocou sua fé em um apelo aos eleitores religiosos no início do debate. Ele jogou as mãos no ar e ergueu os braços, gritando seu lema Deus, País e Família, que é pátria. Não é país não, é porque o tradutor traduzi errado. O momento mais tenso do debate foi quando Bolsonaro chamou Lula para ficar ao lado dele enquanto respondia a uma pergunta Fique aqui, Luiz. Foi isso que ele disse? Não sei. Diz o presidente. O ex-presidente retrucou. Não quero ficar perto de você. Depois virou as costas. Em entrevista após o debate, a TV Globo, Bolsonaro indicou que respeitará os resultados da votação. Muitos analistas expressam preocupação de que ele tenha lançado as bases para contestar os resultados se forem desfavoráveis, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Todo mundo sabe disso que é isso que ele vai fazer. Não há dúvida, quem tiver mais votos, leva desse Bolsonaro. Isso é o que uma democracia... Isso é uma democracia... Isso é o que é uma democracia. Então, aqui estão as imagens relacionadas ao assunto. Eu sei que o vídeo foi muito longo. Eu procurei só a notícia de hoje, porque muita coisa muda. E aí eu só achei esse. E aí... E aqui não tem problema? Nós temos um problema. A moda Bolsonaro, a nova Premier, porque vocês lembram que antes era o Jason Kelly, e para vocês lembrarem, Jason Kelly, quem assistir meus vídeos já deve ter visto o Jason Kelly, Jason Kelly pediu para sair do cargo, porque os médicos não queriam mais ele no cargo. Muitos médicos estavam saindo daqui de Alberta, da província Alberta, aqui nas pradarias. É uma das três províncias da pradaria. E pediram para ele sair porque não estavam gostando do tratamento dele com relação à pandemia, da posicionamento político dele, né? Ele não estava investindo na saúde, não está ainda. E aí, a saída dele, a demissão que ele pediu foi dia 11 de outubro. Ele já tinha pedido para sair, mas não tinha saída ainda. Dia 11, ele saiu e entrou agora, porque aqui é assim. O fulano sai, mas como o voto foi no partido dele, entra uma pessoa do partido dele. Foi essa que entrou. E ela já entrou desagradando. Ela já entrou falando mal dos imigrantes da Ucrânia. Ela não é a favor da vinda dos imigrantes da Ucrânia. E agora, para completar, ela está reclamando. Ela não... Como é o nome? Ela proibiu. Ela tornou... Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor, porque eu estou pensando em português. Vamos lá. Até me esqueci o nome dela, mas as eleições vão acontecer ano que vem. E estamos confiantes de que o partido dela vai perder na próxima eleição, porque está demais. Então, o premier Daniel Smith explora medidas legais para suspender mandatos de máscaras escolares. Porque ainda nas escolas, como teve... Vocês já viram o meu vídeo? No início de setembro, houve casos de covid nas escolas, porque suspenderam os usos de máscaras. Aí teve que voltar a usar máscara. E aí ela agora, assim que entrou, que ela entrou com a saída do... Ela tomou posse com a saída... Eu me esqueci agora quando é que ela tomou posse, diga-se de passagem. Pronto, ela falou nesse dia 20, mas eu não sei quando ela tomou posse, mas enfim. Ela tomou posse assim que o Jason Kenney foi substituído no dia 11, né? E ela já na mesma semana falou mal dos encranianos. E agora, 46 minutos atrás, ela fez esse anúncio sobre suspender o uso de máscaras nas escolas, né? Mesmo com os casos de covid subindo de novo. Quem não esteve no hospital é que não sabe. Ela não esteve lá, porque eu estive lá com o meu marido. E a gente teve que ficar numa sala isolada, porque como ele tinha... Foi no começo de setembro, ele chegou lá com febre, porque ele estava com infecção urinária. Então, eles acharam que era covid e já botaram ele na sala isolada. Fizeram exame, ele não tinha covid. No próximo dia fizeram exame, de novo não tem. Na próxima semana, de novo não tem. A febre era por causa da infecção urinária. Mas, mesmo assim, ele teve que ficar isolado por precaução. Porque naquele andar, naquela ala, teve um outbreak, que é um surto. Já ia pegar o tradutor agora. Um surto de covid. Então, a premier deve estar a par disso, mas ela não quer esse uso de máscara na escola, não sei porquê. Então, seu anúncio ocorre dias depois que um juiz do tribunal de Kings Bench decidiu que a província agiu irracionalmente quando suspendeu o mandato de uso de máscaras para as escolas no inverno passado. Então, ela disse assim, minha resposta é essa. E deu a resposta dela que foi suspender o uso das máscaras. Então, essa notícia daqui que eu tenho é essa. Amanhã é Halloween. E essa notícia vai para hoje. Halloween é amanhã, meu Deus. Não, depois da manhã. Amanhã é eleição aí no Brasil. Então, essa notícia, esse vídeo vai antes da eleição, porque para vocês saberem bem a opinião do povo fora do Brasil. Ok? Então, obrigada por terem assistido. Desculpa aí qualquer coisa, como diz o povo. Não estou a fim de discutir, não estou a fim de brigar. E eu sei como prevenir isso, que meus vídeos são, os comentários nos meus vídeos, são moderados por mim mesma. Então, obrigada por terem assistido. Beijos e fiquemos com Deus.